Novo Camaro 2016 Turbo custará o equivalente a 26.695 dólares nos Estados Unidos Veja as fotos do majestoso camarão Os preços até que são agradáveis nos Estados Unidos A mais barata custa em torno de 26.695 dólares Enquanto o potentoso SS parte de uns valores aproximados de 37.295 dólares O equivalente hoje a 145 mil reais Com o dólar hoje custando 3,90 Terão os modelos Coupé e também os modelos conversíveis O Camarão 2016 será mais leve, está todo remodelado O segredo é a utilização de alumínio em diversas partes do veículo Com um motor 2.0 turbo de 279 cavalos Promete ser estrondosa a sua potência De 0 a 100 prometem os engenheiros que ele pega em 6 segundos E também falaram que o consumo médio é de 12.8 Vamos ver né Tem o modelo V6 Motor de 4 cilindros em gestão direta E rende os incríveis 340 cavalos Aí tem os que não se preocupam com a gasolina Que eles tem dinheiro né Temos um modelo também que vai sair O V8 6.2 de 461 cavalos É a média vai ser meio cruel daí né Mas ainda eu não sei como que funciona Já no Brasil o Camaro 2015 Pois o 2016 ainda não saiu a tabela de preços Custa hoje o equivalente a 180 mil reais a 200 mil reais Então se você quer ter um Camaro Trabalhe muito Mas vai da questão né Se você precisa mesmo de um carro desse A mídia e toda essa esfera climática de impulsos Que nos levam a comprar coisas desnecessárias É um nobre veneno Então cuide-se Eu se tivesse uma grana como esta Certamente faria investimento em imóveis Ou ações do Google Reza a lenda que no Brasil Os preços dos veículos são altamente absurdos Pois os brasileiros pagam o valor que eles taxam Enquanto você continuar pagando 200 mil reais num Camaro Ele continuará esse preço no Brasil Mas como eu falei Invista o seu dinheiro Não cumpre coisas desnecessárias Seja você mesmo Like me